Música Está no ar mais uma vitrine, aprenda e faça, oh coisa boa, como é bom fazer artesanato né? Fala a verdade, passa o tempo, é terapia, faz bem para o coração, para a cabeça e muitas vezes para o bolso. Olha que bacana, diretamente de Curitiba, Thaís Rocha, ensinando uma jarra galvanizada que olha, a tinta que ela vai usar é espetacular, não requer o uso do primer. Sensacional, que tinta maravilhosa hein? Thaís, daqui a pouco eu estou chegando aí, viu? E eu começo com a Luciene Ferretti, que vai ensinar uma peça, eu falei, Lu, que bacana essa peça, bem-vinda, que todo mundo usa, porque é um jogo americano, que é também um porta-talher. Isso, para viagem, para levar na bolsa, no trabalho, facilita muito, ele fica dobradinho, uma gracinha. E olha que coisa mais querida, ó, aqui no caso não tem moldes né, Lu, e são medidas? Não, só medidas, só medidas, e eu vou fazer uma medida padrão, passar uma padrão e a pessoa pode adaptar do jeito que ela quiser. Você está bem? Eu estou ótima, e você? A cabelo está bonito, hein? Ah, obrigada. Escândalo. Vamos lá começar. Bora lá, vou passar aqui os materiais que eu vou utilizar, a manta, manta R1, essa aqui é a manta da Pegorari, a mesma medida da manta eu vou usar para os outros materiais também. Pegorari, essa marca é maravilhosa, eu sou mega fã deles. Isso, também, total. Nossa, são muito bonitas. Tem várias mantas né, inclusive aqui eu estou com uma manta térmica deles. Ah, de menina, eu tenho um produto em casa para levar aguinha na viagem, fica 10 horas água fresca. Nossa, permanece. Quando eu fui lá para a Marilena, terra do Juari, eu levei. Aqui também é uma térmica? Isso, manta térmica, para fazer o composê aqui com o nosso jogo. Então, manta R1, Pegorari. Isso, esse aqui eu estou utilizando a Tricoline, esse aqui vai ser a tira de fechamento, se a pessoa quiser utilizar o tecido, ela vai cortar 5 por 65 centímetros. Aqui eu utilizei um cordãozinho, tá vendo? Mas se a pessoa não tiver, ela faz o dele mesmo, com o próprio tecido que eu vou ensinar. Tá. Então, aqui o bolsinho, o bolsinho tem 30 centímetros por 11. E eu vou utilizar dois cortes de tecido, que eu posso, do jeito que eu quiser, tá? Aqui eu utilizei um estampado, também, ó, 42 por 32, e aqui também, 42 por 32, o outro tecido. Aqui. Então, eu vou pegar esse tecido e vou estabilizar em cima da manta e vai ficar desse jeito aqui, quer ver? Ficando dessa forma, ó. Coloquei em cima da manta, eu sempre deixo um pouquinho maior, para que eu tenha uma margem de segurança. E passo uma costurinha de segurança. Utilizei o ponto número 5 e costurei em toda a volta. Agora, eu vou refilar, que eu comecei aqui refilando. Ó, refiro toda a volta. Perfeito. Tá. Direto, então, o tecido na manta e um costura. Isso, vou refilar toda a volta e vou reservar. E já vou preparar o bolsinho. Ó, o tecido do bolsinho, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar avesso com avesso e vou passar a costurinha aqui. Essa aqui é a parte da dobra. Começo aqui com retrocesso, venho até aqui. Eu deixo mais ou menos uns três dedinhos aqui, para poder desvirar. Continuo com retrocesso e dou a volta. Vou mostrar aqui para você como que é simples. Começo aqui, ó, dou um retrocesso. E prossigo a costura. Chegando aqui, deixo a agulha abaixada. Viro. E prossigo aqui. Retrocesso. E vou prosseguir aqui novamente, dando o retrocesso aqui. Esse retrocesso vai permitir que não vai costurar, descosturar o meu tecido. Viro aqui e continuo. Concluo com retrocesso. A aberturinha que ficou aqui é onde eu vou desvirar o meu bolsinho, tá? O legal de desvirar, eu dou uma dica para colocar longe aqui, pega a parte mais longe e desvira. Uma coisa legal também fazer é cortar os cantinhos para que fique bem assentadinho. Dá uns piquezinhos assim, tá? Vai desvirar e o bolsinho vai ficar prontinho dessa forma aqui. Eu aproveitei e passei uma costurinha aqui em cima. Eu não passo nessa parte aberta, tá? Onde desvirei, ó. A parte aberta tá aqui. Eu passo nessa outra parte. Pontinho um pouquinho maior para rebater a costura. Agora, essa tira aqui, ó, já tá pronta. Que é aquela que eu... Pra pessoa que não tem o cordão, vai fazer o seguinte, tá? Eu só trouxe aqui menorzinho pra pessoa ter uma ideia, tá bom? Eu faço aqui, ó, mais ou menos meio centímetro aqui. Meio centímetro dobrei aqui também. Depois eu vinco no meio e faço a dobrinha. É bem conhecida essa dobrinha, que é conhecida como dobra de viés. E passo uma costurinha de um lado e do outro e vou ficar com a tira grandona aqui assim, ó. Tá vendo? E já tá pronta essas duas partes. Agora eu vou pegar aqui o passo adiantado. Tá? Esse aqui. Lembra que eu refilei? Olha o que que eu fiz. Eu marquei aqui embaixo quatro centímetros com giz mágico. E na lateral também quatro centímetros. É onde eu vou posicionar o meu bolsinho, tá? Posiciono o bolsinho aqui e passo a costurinha com retrocesso. Deixa eu pôr desse lado aqui que tá mais bonitinho. Com retrocesso aqui, ó. Tô toda a volta. E essa costura já vai fechar essa aberturinha aqui. Daí daqui pra cá eu vou medir três e meio. E daqui três e meio também vou passar uma costura que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui eu dobro, marco o meio e vou colocar costuradinha aqui essa tirinha. Mas ó, uma dica, tá? Deixa assim, ó. Diferente. Um pouquinho maior do que o outro. E passo a costurinha e vai ficar dessa forma aqui. Não, 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 não. Já fica assim, ó. Já faz tudo um passo a passo aqui, bonitinho. Ó, já fica assim. Daí agora, vou pegar o tecido de forro. Vou colocar o direito com direito. E a mesma coisa. Lembra que eu deixei a abertura lá no bolso? Vou fazer a mesma coisa. Eu ponho minha mão aqui e aqui que eu começo. Retrocesso. Dou toda a volta e termino com retrocesso. E vou desvirar. Por aqui eu vou desvirar a minha peça. Lembra de dar um piquezinho aqui pra facilitar, que vai ficar bem mais fácil. E me aguarde aí que ela vai mostrar praticamente pronta a peça. Vamos pensar no valor pra vender, Lu? Vamos, que você é boa de cálculo, vamos? Opa, vamos lá. E você em casa vai conseguir fazer um jogo ou vários joguinhos americanos como esse que a Lu tá ensinando. Porque eu tenho todos os materiais aqui. Olha que máximo, gente. Eu tenho dois tecidos master, cada um com uma estampa, ó. E é bacana porque se a gente bater o olho, ó que harmonia que tem, né? Bacana, não? E é um tecidão, viu, meu povo? Será que eu consigo abrir? Bora! Porque aí, no caso, né, Lu? Só de você bater o olho nesse tecido, quantos jogos eu tiro aqui, hein, Lu? Nossa, vários. Vários, né? Vários, dependendo do tamanho. A gente tá falando de jogo americanos. Podem fazer outras peças, tá? Uau! Olha, agora vocês acham que eu vou conseguir dobrar? Você acha, Thaís? Vou nada. Ah, consegui! Tecido encorpado é bom, ele se dobra sozinho, né? Isso aqui é estilotec. Amores, vão dois tecidos. O cortador circular, termocolante, entretela, tudo pra facilitar a sua vida quando a gente fala em costura. E, claro, o cortador, já falei. E as mantas, tanto a R1 quanto a R2. É bastante manta, não? A vitrine tá muito generosa. É um kit muito bacana pra você fazer vários trabalhos de costura criativa na sua casa. Aproveita a aula de hoje, que a gente vai calcular até o preço, a quanto dá pra você vender. Ah, e vamos lembrar, esse mês tá quase acabando o encontro durar aí nos estoques. Compras acima de R$199, ganha a sacola de inverno com vários produtos pra tricotar, crochetar, tem novelos, tem botões, tem um monte de coisa linda aqui. Vai de presente nessas compras, tá bom? Olha, pra comprar esse kit lindo que eu acabei de mostrar pra vocês, ligue no 0800-380-2000, mais fácil ainda, aponta o celular para o QR Code, manda um WhatsApp e compra, é seguro, tranquilo, confiável, 11 São Paulo, 966-33-5510 e a loja virtual que é bárbaravitrine do artesanato.com.br. Bom, faltava praticamente viragem de passar um preço, né, Lu? Isso mesmo, aqui, vamos supor que eu já desvirei e ficou a aberturinha aqui, que eu desvirei por aqui. Lembra que eu falei das costurinhas? Essas costurinhas é pra que possa colocar o talher aqui, tá? Quanto que tinha mesmo esse bolso? Dividiu direitinho praticamente, né? Isso, daqui pra cá eu coloquei 3,5 e daqui pra cá 3,5 e daí sobra esse aqui no meio, tá? Entendi, tá. Pra concluir, você vai fechar essa aberturinha aqui, então vai a costurinha arrebatendo toda a volta, que vai dar um acabamento bonito e ainda vai fechar aqui. E tá prontinho, só isso. Daí é só, a pessoa pode dobrar aqui e fechar dessa forma aqui, ó. Ali você colocou um cordão e aqui uma... A tirinha. A tira, né? É, esse aqui eu utilizei manta. Esse outro é um tecido que é impermeável, massagem impermeável, que nem manta tem e já dá estrutura. Ah, aqui não tem manta. Você tem duas opções, então, no... Isso. E daí cabe direitinho aqui dentro, que nem ele tá grandão assim, mas na hora que eu abaixo aqui, ó, enrolo, ele cabe direitinho dentro da minha lancheira. E tudo combinando, essa é a Lu. Ela é toda mimosa, gente. Uma bonequinha. A quanto venderia o joguinho americano com porta e talher? Uma faixa de preço? Então, precificação, eu falo que é uma coisa bem particular de cada ateliê, se vai utilizar um material impermeável, reaproveitamento de tecido... Esse que você ensinou com a manta. Mas a partir de R$32,00. A partir de R$32,00. A partir de R$32,00. Perfeito. E pode mudar o tamanho, fazer infantil, aí a imaginação vai longe. E ela tem umas peças super bonitas, bolsas e necessaires, tamanhos variados. Trabalhar com costura é gratificante demais, né, Lu? É transformador, né? É transformador. É cura, né? É cura, que coisa linda. Cura a alma, cura tudo, é muito gostoso. Você é pura luz, né? Ai, obrigada, Lu. O seu Instagram, meu amor. Vamos lá. Luciene Ferretti Ateliê. Espero você lá com dicas de costura criativa e empreendedorismo. Gente, você tá no YouTube, não tá? Tô no YouTube, ensinando mulheres a viverem da costura criativa e empreender na costura criativa. Como tá no YouTube? Nosso ateliê é Luciene Ferretti. Ela tem uma didática pra ensinar. Luciene Ferretti, joga no Instagram, no YouTube, ela é maravilhosa. Pode? Deixa eu mandar beijo pras alunas. Por favor. Beijo pras minhas alunas, pro meu papai e pra minha mamãe. Beijo pras minhas alunas. Gente, ela é uma gracinha. Luciene Ferretti. A gente fala com o Brasil todo. Às vezes você tá numa outra cidade e não tem acesso. Começa a ter aula com ela. Vai assistir os cursos que ela faz. Essa menina é poderosíssima. Uma bênção te receber. Obrigada. Deus abençoe a grande mente. Olha, daqui a pouco tem Taizinha Rocha Jarra Galvanizada pra vocês. Mas antes, tem recado bom da conta. Gente, olha que coisa fantástica. Super campanha vitrine do artesanato. É o seguinte, nas compras acima de R$199,90, você leva de presente uma linda sacola de inverno com tudo isso que tá na bancada dentro. Vamos lá? São dois novelos. Um par de agulhas de tricô de alumínio. Eu tenho também agulhas para trança. Prendedor de malha. Dez botões quadradinhos, coisa mais querida. Dez botões circulares. DVD com Cláudia Maria Dandola de tricô e crochê. E essa postila maravilhosa, ó. Pra deixar você com água na boca. Olha cada receita incrível, gente. De várias estações. Olha que coisa linda. Também tricô e crochê. E é uma moda super atemporal. São clássicas. São peças que jamais saem de moda. Ó. Cada peça linda que vocês vão aprender com a Claudinha Maria, que sabe tudo. é muito boa, tanto no tricô, quanto no crochê. E ó, todos esses materiais vão chegar na sua casa dentro dessa sacola linda, extremamente resistente, que é um carinho da nossa vitrine do artesanato pra vocês, que adoram fazer um bom tricô e também, claro, um bom crochê. O Claudio, como é que eu faço pra comprar mesmo? Compras acima de R$199,90, leva a nossa sacola de inverno. As compras feitas pelo site valem também. Vitrine do artesanato.com.br, as compras que você faz pelo WhatsApp 11 96633 5510 e também através do 0800 380 2000. Tá valendo muito a pena. Vou repetir. Compras acima de R$199,90, leva essa sacola de inverno. Olha que bacana. Não perca. É uma linda campanha. Vitrine do artesanato pra vocês. Oi, devoto e devota do Pai Eterno. Está chegando a hora. A hora de você receber em casa esta carta, assim como eu recebi. E está chegando a hora de nos encontrarmos mais uma vez. E por meio da carta, nós queremos dividir com você essa ansiedade, essa alegria com a Romaria 2022, a tão esperada festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Por isso, se você ainda não recebe essa carta mensal, não perca tempo. É fácil. É só. Basta acessar o nosso portal, paieterno.com ou ligar pra nós no operadora 62-3506-9800. Ah, e esse telefone também é o WhatsApp. Faça parte você também da nossa família de amor. De volta, gente. Agora, Thaís Rocha, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Super feliz de estar aqui mais uma vez. com a tinta Restauro Schalke. Gente, essa tinta deveria se chamar Salvação da Lavoura. Não é não, Thaís? É sim. Porque é uma tinta que você não precisa fazer o uso do primer e tem cores lindíssimas. E hoje até com uma novidade aqui no programa. No caso, o Fê está mostrando lá, depois eu vou falar. Agora, no total, são 40 cores, porque já tem 24 tons pastéis. Isso. E essas 16 cores bem fortes, tá, gente? Que a linha é Intense. Depois eu passo mais informações. E aí é uma tinta, assim, que eu posso usar na cerâmica, gesso, madeira. Praticamente em todas as superfícies. Direto, ela? Direto. A gente consegue utilizar, por exemplo, no MDF, que não é uma madeira natural, no PINUS, que é uma madeira natural. Ela serve muito, inclusive, pra restauração de móveis. Você tem um móvel lá, antiguinho, se você quer dar uma carinha nova pra ele, direto, direto. Só pegar do frasquinho e pintar. Se esse meu móvel, porventura, for aquela madeira mais escura, eu tenho que tirar aquela madeira? De jeito nenhum. É direto. Inclusive, com as cores claras, você consegue cobertura. Você está sensacional. Sempre em cadeira. Porque a gente sempre tem em casa alguma coisa mais antiga, escura. Sim, com valor afetivo. Você quer só transformar, deixar mais moderno. Thaís, se eu tiver algum móvel com uma patinazinha, eu estou perguntando o que eu tenho em casa, e já está todo cacorento ali. Cacorento é bom. Todos temos. Se tiver, eu posso ir mesmo em cima de uma patina, eu consigo? Consegue. A nossa, sim, a nossa única orientação é que sempre a peça esteja limpa, né? Então, é um móvel, é uma cadeira, uma banqueta, você vai passar um paninho umedecido com álcool pra tirar sujeira, marquinhas de gordura, que às vezes fica da mão, ou mesmo de alimento, dependendo da peça. Em seguida, direto com a tinta. Gente, até nas paredes, teve uma aula com a cabela espinosa aqui, que ela fez numa parede, a gente fez aqui, a gente improvisou uma parede, ela fez uma pintura orgânica, você pode fazer na sua casa. Sensacional. Bora começar, que hoje você vai aplicá-la numa peça galvanizada. Isso, pra quem não conhece o galvanizado, ele na verdade é uma lâmina de metal, tá? Que equivale mais ou menos até um material que vem nas latinhas mesmo. E muitas vezes a gente só consegue pintar por causa da fixação da tinta com o uso de primer. Mas aqui, com essa Restaura Shock Paint, a gente não precisa de primer. Sensacional. É super prático. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Então aqui, eu tô com uma cor que é lançamento, esse verde maravilhoso aqui, chama verde Floresta Negra, esse aqui. Mas os nomes são bonitos, né? É, que esse aqui é novinho, chama Floresta Negra. Olha só, eu posso aplicar com o pincel, pincel macio, aquele pincel que a gente usa a base mesmo pra fazer todo o fundo das peças, né? De tinta. E a gente vem direto aqui na peça. Olha a cobertura, sem primer, sem nada, nesse fundo dessa cor, ó. Que coisa, não? Vou virar aqui pra poder segurar. E olha a facilidade, o preenchimento, né? Da cor da tinta. Normalmente, uma de mão só ou vai depender da superfície que eu estiver aplicando? Vai depender da superfície e da cor de fundo também, tá? Então, por exemplo, se eu for aplicar uma tinta muito escura, muito clara, sobre uma superfície muito escura, aí eu vou precisar de mais do que uma, duas, talvez até três de mãos. Vai depender também da generosidade da pincelada, vai depender de várias coisas, tá? Mas, em geral, a cobertura mesmo, o preenchimento do fundo é na primeira de mão. Espetáculo! Como tá aqui, ó. Tá? Olha isso, gente. Na primeira de mão, a gente já tem um preenchimento, tá? Então, vou continuar aqui. E o melhor sempre, então, é aplicar com pincel. Rolinho, não. Pode, pode aplicar com rolinho também. Eu gosto sempre de aplicar aqui a primeira de mão com pincel, que ela já faz o preenchimento, ó. Vou mostrar aqui. Mas, eu vou mostrar a outra cor com o rolinho, tá? Tá. Então, vou colocar aqui na água. Ah, é? O rolinho tá aí, ele veio. Isso, eu vou colocar ele aqui só pra eu poder carregar o rolinho. Então, rolinho de espuma. Essa é a outra cor, que chama Fendi, que também é lançamento. Ela lançou junto com os tons da Restauro Schalke Intense. Carrego o meu rolinho, ó. Deixo bem carregado com a tinta. Trabalha bem na bandeja pra não ter aquela texturização que fica tudo crespinho, pra gente poder ter um acabamento bem bacana. E aí, eu posso vir direto na peça também, ó. Direto na peça, tá? Olhem o preenchimento da cor clara também, a cobertura. Que tinta perfeita. Ela é perfeita pra restaurações, pra pintura de fundo, especialmente pra reciclagens. Eu gosto muito, porque isso que a gente tá vendo aqui, inclusive, ó, eu posso também fazer os acabamentos com o pincel, ó. Inclusive, isso que a gente tá vendo aqui, essa questão, ó, eu dei uma borradinha. Essa questão aqui, você pode fazer no vidro, você pode fazer na resina, no gesso, tá? Tudo você consegue com essa mesma qualidade, com essa mesma cobertura. Vantagem enorme, né? A base de água. Total. Então, aqui eu vou deixar secando. Ela rápida? Rápida. Você pode secar, ela não é sensível ao calor. Você pode secar no soprador, você pode secar no secador frio, secador quente. Super rápida. Olha aqui, ó. Só com o... A temperatura, ela já começou a ficar fosca. E ela já está secando, olha. Tá? Então, só aqui com a temperatura, ela já tá secando. Perfeito. O acabamento dela é fosco, tá? O padrão de acabamento dela é fosco. Então, se... A pessoa pode aplicar verniz, se ela quiser, mas também não é necessário. Aqui eu tenho uma peça já adiantada, então aqui você consegue ver a cobertura, né? Do Floresta Negra. Ele dá uma escurecida, né? Ficou lindíssimo. Olha isso, gente. Ele fica fosco, né? É muito interessante. Maravilhosa a tinta. Essa aqui é a Fendi. Aqui tem duas de mãos, aqui também tem duas, e aqui é uma cor nova também, desses lançamentos, chama Café do Brasil. Café do Brasil. Muito legal, né? Que coisa mais querida. Ali no caso, essa peça, eu achei uma belezinha pra gente colocar os nossos talheres de madeira em casa, colher de pau. Você usou a Schalke aí? Então, toda a base dela foi feita com a Schalke. A pátina também foi feita com a Schalke. Isso é legal de eu te explicar já por que eu escolhi a Schalke. Temos um tempo bom, vamos explicar. Porque ela não vai fazer, mas pode explicar a pátina, né? Sim, sim. Mas aqui eu vou fazer o extenso, já vai dar pra ver. Mas assim, ali, porque não preciso envernizar. Então, se eu usar todas as tintas Schalke nas técnicas, eu dispenso o verniz, que é o que a gente vai fazer aqui agora. E ali a pátina você fez? Do mesmo jeito? Do mesmo jeitinho. Com esse pincel de cerdas duras, eu vou fazer aqui agora pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esses aqui que a gente não vai usar mais. Pincel de cabo amarelo, cerdas duras. Estico lá bem pouquinho da minha tinta. E é bem legal da gente usar a Schalke também pra fazer pátinas e outros efeitos, porque ela é super pigmentada. Então, ela contrasta muito bem. Olha lá a pátina. Só puxando, tá? Ó, pincel de cerdas bem duras. Eu vou puxando e vou fazendo todo o meu envelhecimento da peça. Posso fazer na madeira também? Posso fazer na madeira, numa banqueta, numa mesinha, tá? Nossa, eu reformo a minha casa com essa tinta. Reformo a casa com a tinta. E fica um efeito bem delicado, tá? Fica um efeito bem sutil. Espetáculo. Espetacular. Outra coisa que a gente pode fazer bem legal, que eu vou fazer aqui também, pra gente deixar essa peça decoradinha, é fazer um estêncil. Eu também posso usar pra esse tipo de técnicas, tá? Então, peguei um estêncil aqui, que é mais ou menos o tamanho, né, da minha peça, ó. Então, vou posicionar ele aqui. Pra fazer o estêncil, a gente vai usar o pincel pituar. E sempre é importante, principalmente com a Schalke, tirar bem o excesso em papel toalha, porque ela é muito pigmentada. Senão, ela pode deixar um efeito muito marcado. Quando a gente tira quase tudo, como aqui, ó, eu consigo só esfregando o pincel, olha que pigmento. A parte clara aqui, ela sobrepõe sobre a parte escura, peraí, sobrepõe sobre essa parte escura, sem dificuldade. Espetáculo. Então, ela vai dar uma cobertura, ó, posso fazer batendo, como preferir, tá? Olha só. Tinta restauro Schalke, tá, gente? Isso. Quem tem em casa, como ela não é tinta, é da Trucola. da Trucola. Tinta restauro Schalke. Olha lá, vou tirar pra você ver, olhem que bacana. Olha que coisa mais querida, gente. Então, olhem que peça linda. Dá pra fazer em casa reciclagem com latinhas em escola, já põe a criançada pra trabalhar com artes, com artesanato. Olha só, vamos fazer um frufru? Uau, tem um frufru ainda? Tem um frufru, tem um frufru. Que coisa mais querida, tá aí. Vou fazer um amarradinho com sisal, tá? E uma rendinha de algodão. Quem preferir pode fazer um lacinho, vou fazer um nozinho. Sensacional. E aí a gente vai cortar essas pontinhas e eu já tenho uma peça pronta, porque ela dispensa o uso do verniz, né? Então, aqui. até, olha, acelera a minha produtividade, porque não tenho nem que passar o primer, vou direto com ela. Econômica, tem uma excelente cobertura, mantém o acabamento impecável das peças, secagem rápida, a base de água. O que mais eu quero? Vamos à obra. Custo-benefício ótimo, porque a gente economiza nos auxiliares. Olha lá, que bonitinha. Exatamente, ó. Tem uma peça pronta. Eu sou muito da xereta. Essa aqui que você fez também, deixa eu olhar essa aqui. Ai, meu Deus! Isso, essa daí também, eu usei a cor verde nilo e a cor cetim, que é bem bonita. Verde qual? Verde nilo e cetim. E aqui é o que essa peça? Isso é um rótulo de biscuit, que também o fundo foi feito com a chalk e depois passado por cima dela uma patinaceira da Trucolors. Você tá de brincadeira? Foi só isso essa peça. Você tá com várias aulas, inclusive, dessa tinta, não tá? Tô, tô, tô. Já vou passar teu Instagram. Ô, Trucolors, já apelidei de salvação da lavoura. Sou muito brincalhona, né? Guarda aqui comigo. Trucolors, ó. Liberdade para criar. É ela que tá levando pra casa de vocês essas tintas de altíssimo nível. Altíssima qualidade. São 40 cores hoje no total. Lançaram em primeira mão 24 cores, tons mais pastéis. Aí vieram com essa linha incrível, que é a linha Intense. Olha o nome. Tinta Restauro Schalke, agora com 16 cores, a linha Intense. Ai, eu fiquei doida, gente. E os nomes, né, Thaís? Os nomes são sensacionais. Essa aqui, quer ver? Eu vou pegar. Essa aqui é a geleia de amora. Olha que coisa linda. Dá pra ver? Deixa eu ver essa outra aqui. Vou ficar até amanhã mostrando. Amarelo Savana. Mais um V. A Floresta Negra, que a Thaísinha usou. Isso. Deixa eu ver essa outra. Torta de Mirtilo. Gabi, escolha uma cor, porque eu vou ler o nome pra você. Essa? É Parmeira ou C? Ou é Goiás? Verde Camuflagem. Fernando, escolha uma cor. Roxo. O roxo, como é que se chama? Olha, gente. Roxo Majestic. É poderoso. Você, Wesley, escolha uma cor. Vou ler uma, duas, duas. Esse? Esse. Uau! Adoro. Azul da Pérsia. Ai, cada poder, não? Outro Colors. Parabéns. Que tintas. Sem primer. No plástico, na madeira, no MDF. Você pode restaurar móveis em casa. Pode aplicar direto na parede, nas latas. Cerâmica, gesso galvanizado. Faltou falar algum material? Plástico. Plástico. Pet. Espelho. Espelho. Pode usar com extensio. Aspetes, aqueles, gente, sabe aqueles vasinhos de plástico preto que a gente ganha? Isso. Aquele vasinho horroroso. É horrível. A cor dele, não gosta aquela coisa ali. A gente transforma. Ele fica meio, né? É. Sem vida. Eu uso direto ela. Direto. Não, eu tô que tem 25 anos. Os caras são fera. Ó, pra mais e mais informações, vai direto no Instagram, manda uma salva de palmas que olha, amei. Arroba True Colors Tintas. Arroba True Colors Tintas. O nome da tinta é Tinta Restauro Schalke. O Schalke com S-H-A-L-K. Meu amor, falei certo, né? C-H. C-H não é esse? Boa. Restauro Schalke. C-H. C de Cláudia. C-H-A-L-K. Agora ela não esquece mais. Não esquece mais. Seu Instagram? Meu Thaís Rocha. Arroba Thaís Rocha. Thaís com Y. T-A-Y-S. Instagram e YouTube, Thaís Rocha. E aí as pessoas podem ter mais informações e aulas com você usando essa tinta, entre outras habilidades que você tem. Isso. Eu tenho vários projetos utilizando a tinta, tenho várias aulas também no YouTube, vários posts no Instagram e agora eu vou começar a criar com essa novidade aí. Sensacional. Muito obrigada. Obrigada, obrigada para o Colors. Obrigada, Thaís. Obrigada, gente. O nosso carinho. Vamos mandar um beijo porque elas e eles são lindos. Sim, sim. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto